Qual é o melhor tipo de alongamento para zerar a abertura, né? Eu imagino que essa pergunta atormente muitas pessoas que buscam zerar a abertura, né? E aí vai lá e escuta alguém falando de um alongamento assim, o outro escuta alguém falando de um alongamento assado, ah, é um que balança, é um que fica parado, ah, é um que isso, é um que aquilo, e acaba confundindo bastante a nossa cabeça, né? Então, eu vou tentar ser bem direto aqui, tá? Nessa live de hoje, para realmente simplificar, tá? Na verdade, a gente tem quatro grandes tipos, né? Se a gente separar ali, dar uma garimpada nos alongamentos, tem muitos tipos. Mas existem quatro que são mais comuns, tá? De alongamento. A gente tem o alongamento estático, que é o alongamento que eu trabalho, tá? É o alongamento que vocês vão encontrar na aula da Semana da Flexibilidade, esse alongamento que vai estar na semana, ele é o estático. E é um alongamento que é um tipo de exercício ali, um tipo de alongamento que eu acredito que ele nos possibilite corrigir melhor o nosso alinhamento. Quem assistiu a aula um, viu lá eu falando bastante sobre essa questão de alinhamento, né? Que a gente deve evitar os exercícios de contorcionismo, né? O alongamento tipo efeito contorcionismo. Que não tem nada a ver com o círculo, né, galera? Que tenha ficado claro isso lá na aula de hoje. Não tem nada a ver com o círculo, tem a ver com a gente ficar fazendo exercícios que a gente não consegue monitorar o nosso alinhamento. Aí isso a gente acaba prejudicando o efeito do alongamento no nosso corpo. Bom, então a gente tem o alongamento estático. Eu acredito que é um dos alongamentos mais fáceis da gente conseguir aplicar sozinho sem grandes conhecimentos, né? Então eu não preciso conhecer de anatomia, cinesiologia para aplicar um alongamento estático, né? Então basta eu entender as orientações sobre alinhamento, né? Que a professora está passando ali, que nem eu vou passar para vocês na semana da flexibilidade. E aí eu consigo manter esse meu exercício sendo feito de uma forma que traga resultado. Existe um outro tipo de alongamento que eles chamam de balístico. É alongamento que a gente faz movimentos bem vigorosos. Então, por exemplo, num alongamento estático... Por exemplo, se eu quero alongar os músculos do meu braço num alongamento estático... Vamos lá para trás. Aqui. Sim? Se eu quero alongar os músculos do meu braço num alongamento estático, eu vou ficar aqui fazendo alongamento por um determinado período de tempo, numa determinada intensidade e tal. Esse daqui é o estático. No alongamento balístico, eu vou fazer movimentos bem grandes com o meu braço para trabalhar o alongamento desses músculos. Então, eu levo meu braço lá para trás e eu volto lá para frente. E eu fico fazendo movimentos grandes. Sim, eu não paro em nenhuma posição. Isso é alongamento balístico. E aí a gente vai ter... Deixa eu já mostrar de longe. A gente vai ter também o alongamento dinâmico. Que é aquele um que eu paro em uma posição, mas eu fico fazendo pequenos movimentos para ajudar a alongar. Sim? Então, quando a gente vai lá pegar o pé e fica lá fazendo o balancinho, tá? É considerado... Quando o movimento é pequenininho, é considerado dinâmico. E a gente tem o FNP, que é a Facilitação Neuromuscular Proceptiva. Nossa, nome horroroso, né? Mas é um tipo de alongamento que a gente precisa da ajuda de uma outra pessoa. E eu não vou entrar nesse detalhe desse alongamento aqui, porque eu acho ele mais complexo. Ele foi o exercício que eu... O tipo de alongamento que eu usei na minha tese. Quando eu apliquei alongamento em bailarinas, lá na minha graduação. E eu gosto muito do FNP. Dentro do T8S, tem um momento, né? A última semana onde eu trabalho com o FNP. Mas aqui na Semana da Flexibilidade, a gente não vai falar dele. Sim? Qual que é a grande diferença entre esses quatro, né? Além da maneira de fazer, a grande diferença de resultado. Pelo alongamento estático, ser o tipo de alongamento mais conhecido pelas pessoas, onde a gente para numa determinada posição e fica alongando, eu não precisar da ajuda de ninguém para fazer esse tipo de alongamento. Eu ter tempo para avaliar se eu estou no alinhamento certo ou não, é um tipo de alongamento que costuma trazer muito resultado para a gente quando o assunto é flexibilidade. Alongamento balístico, ele tem as controvérsias, né? Então, tem lá. Todos eles têm, na verdade. O balístico, ele tem algumas controvérsias, no sentido de que algumas pessoas, né? Algumas pesquisas, falam que o alongamento balístico pode gerar algum tipo de lesão, considerando que você está fazendo um movimento de força ao mesmo tempo que você está exigindo da extensão muscular. Enfim, no dinâmico, também tem um pouquinho de polêmica ali entre as pesquisas. Qual que é o... Vou resumir bem aqui. O que é legal de tudo isso? O estático é um tipo de alongamento que a gente consegue colocar em um treinamento para aumentar a nossa flexibilidade, para zerar a abertura, por exemplo. O balístico, a gente vai usar muito pouco. Hoje em dia, está sendo usado cada vez menos. Agora, o alongamento dinâmico é um tipo de alongamento que a gente pode usar durante um aquecimento. O que é isso? Vamos supor que eu vou fazer uma apresentação de dança, eu vou competir... Deixa eu ver, vamos ligar o ar. Vamos supor que eu vou competir e eu tenho um salto no meio da coreografia, eu tenho perna alta no meio dessa coreografia, então eu preciso ter o meu desempenho físico no ápice. Eu preciso estar com o meu potencial máximo na hora de fazer essa apresentação, na hora de participar dessa competição. Se a gente vai lá antes da competição e faz alongamento estático, então eu vou lá, puxo lá o meu braço e fico lá um tempo alongando, a minha musculatura, ela responde, fica no mais mole, a gente percebe, né, quando a gente volta do alongamento que a musculatura está mole. Por que que isso acontece? Isso acontece porque existem algumas modificações que acontecem enquanto o alongamento está sendo feito. E aí o nosso músculo, ele não fica tão responsivo para fazer força, para contrair. Então, as pesquisas falam que a gente tem que esperar aproximadamente uma hora depois de fazer alongamento estático para fazer uma atividade de força. Ou seja, se eu vou me apresentar numa competição, por exemplo, eu não posso fazer alongamento estático antes da competição. Uma hora antes eu não posso fazer. E principalmente na dança, mesmo nas artes marciais, a gente costuma fazer um pouquinho de alongamento antes da nossa performance. E aí é onde a gente vai entrar com um tipo de alongamento que é diferente, que é o tipo dinâmico. Então eu fico fazendo pequenos movimentos porque eu trabalho contração e alongamento ao mesmo tempo. Por que que é importante a gente saber a diferença? Para a gente não acabar se prejudicando. Quando eu vou treinar a abertura, eu preciso colocar esse treino longe, treino de alongamento, longe dos meus exercícios de força. Então vamos supor que eu faça academia, sim, academia, malhação, aula de balé, minhas artes marciais ali, meu treino de luta. Vamos supor que eu faça à noite. Sim, às 18 horas é o horário que eu vou lá para a minha academia para fazer meu treino de força, tá? Seja aula de balé, seja o que for. O melhor é que você faça de manhã ou à tarde o seu treino de alongamento para zerar a abertura ou que você faça depois da sua aula de força, da sua aula de balé, da sua aula de artes marciais, seja lá o que for. nunca antes. Por quê? O seu corpo não vai responder como ele poderia responder no quesito força quando a gente faz alongamento estático antes. Show? Segundo ponto. Para você ter uma melhor performance na sua atividade, na sua aula, faça alongamentos dinâmicos antes, não estático. Sim, se você precisar, por exemplo, no balé, né, a gente usa muito a ponta dos pés. E para evitar lesões ali, para a gente evitar se machucar, a gente costuma fazer alongamento balístico de panturrilha, tá? Que é quando eu dou aquela alongadinha lá atrás no meu pé e volto. Dou uma alongadinha lá atrás no meu pé e volto. Então, a gente costuma fazer isso. Show de bola? Então, assim, qual é o melhor tipo de alongamento para ganhar a abertura, para zerar a abertura, né? O melhor tipo é aquele um que você coloca ele dentro do seu treino no momento certo. Eu considero que o estático é o melhor tipo, mas tem que ser separado do treino que você vai fazer no seu dia a dia, da atividade que você for fazer. Show de bola? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.